Eu nunca achei a necessidade de chegar para minha família e dizer ah, eu sou uma mulher bissexual porque eu olhava via minhas irmãs que são héteros nunca chegando e dizendo Oi, eu sou Janine Oliveira, sou mulher cisgênera, bissexual, negra, mãe solo sou assistente social, estou trabalhando atualmente na atenção básica à saúde no município de João Pessoa e também estou como gerente da unidade básica também sou pesquisadora, sou estudiosa das temáticas de gênero, sexualidade, Estado também sou militante em diversos grupos, mas aqui em João Pessoa estou no grupo de mulheres lésbicas e bissexual Maria Quitéria, que desde 2002 vem atuando na temática de mulheres lésbicas e bissexual e a partir dele estou ocupando diversos outros espaços A minha mãe fez a sua amiga, então eu sentei com ela e falei, olha, você sabe que não é minha amiga, ela é minha namorada De início foi, ela se assustou um pouco, meu pai também, uma das minhas irmãs já sabia há muito tempo a outra ficou meio mais ou menos assim, só que como eu vim construindo junto com eles todo esse espaço de entender o que é a população LGBT tentar tirar toda essa visão negativa que tem que é uma população promíscua, doente que só quer saber de farra, de beijar e sexo e tudo mais e trazer também esse lado de luta e porque queremos tantos direitos, né? Então, eu estar dentro do grupo, da militância, né? Foi muito importante para eu poder ter essa força e me posicionar, principalmente para a minha família De início, eu me identificava como bissexual, mas eu entendia a bissexualidade como essa binária, né? Ou seja, gostar de homem ou mulher, né? Só esses dois gêneros que hoje a gente sabe que existem diversos outros gêneros, né? E aí eu me identifiquei na época, eu estava namorando com um menino Nunca tinha ficado com uma menina, mas aí eu consegui me enxergar pelos desejos, pelas vantagens de quem eu era, identificar com essa letra E foi quando eu conheci o grupo de mulheres lésbicas e bissexual, Maria Quitéria Desenvolve um trabalho muito bonito aqui na Paraíba E fui convidada para fazer parte, eu super me interessei São mulheres que têm histórias diversas, vêm de vários lugares Estão ocupando diversos lugares na sociedade E então eu ingressei, depois dei uma saída Fui mãe nesse meio tempo, e aí vem aquela confusão, né? De como assim, mãe e bissexual E a invisibilidade, né? De ser bissexual e também mãe Então eu voltei para o grupo E foi no grupo que eu mesma consegui, de fato, fortalecer essa minha identidade Enquanto bissexual E foi muito importante para me, digamos, assumir para a minha família, né? A gente começou a entender, de fato, o que é essa bissexualidade, né? Que antes eu pensava que era só o desejo de me relacionar por homens e mulheres Aí eu comecei a compreender que não Que é poder me relacionar com diversos gêneros Independente de como as pessoas, de fato, se identificam, né? Construí junto também com a Frente Bissexual Brasileira O Manifesto Brasileiro Bissexual Que vai estar lá no site da Frente Vocês podem acessar E vem explicando, né? Que a bissexualidade, ela é múltipla Ela é diversa Ela não tem só um rosto, né? Ela não tem só um tipo de corpo, né? O respeito, ele é importante para todas as pessoas, né? Mas quando a gente fala da população LGBT, QIAP+, Principalmente a letra B, né? Que não é de biscoito, né? De bolacha Mas é o B de bissexual Porque ainda somos invisibilizados, invisibilizadas É de suma importância É de compreender que somos diversos Somos plurais Que temos nossa particularidade E que, principalmente, a gente não se resume A nossa sexualidade Então, o que eu digo para vocês Que estão aí do outro lado da tela É que, principalmente para as pessoas bissexuais Tenha calma Era tudo certo Era algo que eu queria escutar Nesse meu processo de descoberta Vocês vão encontrar, sim, outras pessoas bissexuais no mundo Estamos em todas as partes E para vocês que não são bissexuais Isso vai também um recado para as outras siglas Vamos ter esse olhar empático Com o ser humano, com a outra pessoa Porque ela tem história, tem vivência E não se resume só à nossa sexualidade Música 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 Legenda Adriana Zanotto